e chamar uma reportagem que a gente preparou contando pra você quem é Donald Trump. Trump desafiou a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca. Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata está passando ileso pelas acusações da atriz pornô que garante ter tido um caso extra conjugal com o candidato. A história antiga apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é o que o levou para o Banco dos Réus. Ele pagou pelo silêncio de Storm Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração de imposto de renda do magnata, está apenas uma transferência de 130 mil dólares para o advogado dele na época. É aí que a promotoria o acusou de fraude. Trata-se de um crime de falsificação de documentos, agravado pela falta de transparência com os eleitores há quatro anos. A decisão do júri popular foi unânime, culpado pelas 34 acusações, uma para cada documento fraudado. Em julho sai a sentença, determinada pelo juiz que conduz o caso. Dificilmente Trump será preso por esta ilegalidade. No máximo, multas e um sermão da justiça. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto o Michael Coyne, o advogado metido no embrólio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público, o primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime e, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Trump recebeu apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do Tribunal de Nova Iorque no final do julgamento. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O candidato não pode dar detalhes do que aconteceu no sigilo das audiências. Até a ameaça de prisão ele recebeu. Desafiar a justiça, mesmo estando no banco dos réus, é a tradução da personalidade do magnata. Ainda como o presidente exigiu que a autoridade eleitoral da Geórgia encontrasse os votos que faltavam para ele vencer a eleição passada. Retirou documentos sigilosos do Salão Oval, sem autorização dos departamentos responsáveis e fez pressão para o Senado não reconhecer a vitória do rival Joe Biden em 2020. Tudo isso vai render outros julgamentos contra Trump. Mas por conta da morosidade dos processos, as decisões ficarão só para depois da posse. E se o republicano for eleito, ele ganha imunidade presidencial. Figura famosa pelo pulso firme no reality show que o projetou para o estrelato, Donald Trump levou para a administração pública dos Estados Unidos agressivas estratégias do mundo dos negócios. O passado dele esteve mais ligado a Wall Street do que a Washington. Mas ele mostrou talento em transitar por estes dois universos. Donald Trump nasceu em uma família rica e cresceu nesta casa, no Queens, em Nova York. Quando adolescente, seu pai, um milionário do setor imobiliário, enviou Donald para uma escola militar. O biógrafo da família diz que essa foi uma experiência-chave na sua formação. Donald Trump foi criado por estes homens muito agressivos e muito masculinos, que acreditavam na lei do mais forte e que a vida é uma questão de hierarquia, que quanto mais você é poderoso, rico e com status superior, mais você pode ver de cima os mais jovens ou aqueles que estão numa posição inferior. Depois de se formar na universidade, ele passou a trabalhar com o pai. Mas não demorou para Donald construir o próprio legado. No coração de Manhattan, o distrito mais famoso dos Estados Unidos, ele alcançou o auge da carreira empresarial, inaugurando em 1983 a Trump Tower. Ali também começava uma era de manchetes, algumas escandalosas. Ele se apresentou como sendo mais forte do que qualquer pessoa poderia ser, mais rico do que era, mais bem-sucedido, mais brilhante, e isso era tudo promoção. Então, quando chegou a hora de fazer política, foi natural para ele. Nos anos 90, a sorte de Trump nos negócios quase acabou. A companhia aérea dele faliu, assim como seus cassinos em Atlantic City. Mas enquanto seus investidores saíram perdendo, ele conseguiu evitar, por pouco, chegar à insolvência. Em 2016, a proposta de ser presidente foi vista com ceticismo no início. A campanha ganhou força quando o bilionário deixou para trás tradicionais nomes do Partido Republicano. O estilo ousado e imprevisível levou grandes multidões aos seus comícios. Eram eleitores que se sentiam afetados pela globalização e vivendo em comunidades atingidas por um alto índice de desemprego e dependência de drogas. O país precisa de um empresário para que haja mudança. Tivemos muitos políticos fracos. Precisamos de alguém que possa reerguer do país. A vitória surpreendente de Trump foi conquistada em estados fundamentais, embora ele tenha recebido menos votos no total do que a adversária Hillary Clinton. Os quatro anos de governo do republicano também foram marcados por uma nova maneira de se comunicar com o público, o uso da própria conta nas redes sociais. As mensagens de Trump provocavam um tamanho impacto que mexiam com o mercado e geravam reações dentro e fora dos Estados Unidos. O episódio da invasão ao Capitólio depois de um discurso fervoroso em frente à Casa Branca e cuja convocação dos seguidores foi propagada pelo Twitter fez com que a conta de Trump fosse suspensa por decisão da própria plataforma. O silêncio não durou muito. Como todo bom homem de negócios Trump resolveu a questão criando um empreendimento dele mesmo e sem risco de censura.